Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tô gostando tanto de você Mas você não me dá atenção Mandei lindas rosas, convoquei Só deixa eu pegar na sua mão Deixa eu te namorar Posso te fazer pirar de amor De amor Oh, de amor Oh, oh, oh Deixa eu te namorar Posso te fazer pirar de amor De amor Oh, de amor Oh, oh, oh Então vem comigo, vem Amorzinho, amorzinho, amorzinho Amorzinho, amorzinho, amorzinho Nossa, como pode um bebê? Tão linda assim Amorzinho, amorzinho, amorzinho Aquele lá de cima escreveu Você pra mim Amorzinho, amorzinho, amorzinho Amorzinho, amorzinho, amorzinho Nossa, como pode um bebê? Tão linda assim Amorzinho, amorzinho, amorzinho Amorzinho, amorzinho, amorzinho Aquele lá de cima escreveu Você pra mim Tô gostando tanto de você Mas você não me dá atenção Mandei lindas rosas Comboquei Só deixa eu pegar Na sua mão Deixa eu te namorar Posso te fazer pirar De amor De amor Oh, de amor Oh, oh, oh Deixa eu te namorar Posso te fazer pirar De amor De amor Oh, de amor Oh, oh, oh Então vem comigo, vem Amorzinho, amorzinho, amorzinho Amorzinho, amorzinho, amorzinho Nossa, como pode um bebê? Tão linda assim Amorzinho, amorzinho, amorzinho Amorzinho, amorzinho, amorzinho Aquele lá de cima escreveu Você pra mim Amorzinho, amorzinho, amorzinho Amorzinho, amorzinho, amorzinho Nossa, como pode um bebê? Tão linda assim Amorzinho, amorzinho, amorzinho Amorzinho, amorzinho, amorzinho Aquele lá de cima escreveu Você pra mim DJ Ruivo El Fenomenon O terror dos modinhas Amorzinho, amorzinho, amorzinho Amorzinho, amorzinho, amorzinho Amorzinho, amorzinho, amorzinho Deixa eu te namorar Posso te fazer pirar De amor De amor Oh, de amor Amorzinho, amor